Não sei por que maltrata tanto o meu coração Se eu nunca te deixei na solidão Não me abandone, por favor, meu bem, assim não dá Entenda, eu te amo e não vou te deixar Se um dia eu te machuquei, eu peço teu perdão Foi uma loucura, uma empolgação Agora escute, meu amor, o que vou te dizer? Então volta, bandida, vai! Eu vou te amar